Pessoal, ontem também, além das manifestações, teve outra coisa muito importante para nós libertários, que foi a adoção do Bitcoin em El Salvador. Ontem a coisa começou para valer. Vamos entender esse assunto, o que teve, o que aconteceu, como é que foi. Essa notícia foi sugerida por Eder Senna, que saudades do Peter de Sunguinha, funcionário em estágio, tua mãe, piolho sem teto na cabeça do Xandão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é isso daí, galera. Quem diria, hein? O 7 de setembro talvez se torne uma data comemorativa muito importante no Ancapistão também, daqui a muitos anos lá na frente, quando o pessoal falar que, olha só, 7 de setembro foi o dia que, pela primeira vez, o Bitcoin passou a ser uma moeda de uso corrente num país, né? Bom, tem muita gente que critica também esse fato, poxa, vocês são libertários contra países e coisa e tal, contra estados, então como é que vocês comemoram o fato de um país que eles estão adotando o Bitcoin e coisa e tal, mas a verdade que eu falo é aquela, os métodos libertários, os mecanismos libertários, eles acabam sendo adotados por todo mundo, não por ideologia. O mundo não vai virar libertário, não vai virar anarco capitalista, porque as pessoas vão acordar um dia, é, não, eu era esquerdista, mas hoje eu virei libertário e coisa e tal, até acontece com algumas pessoas, mas não vai ser o mundo todo que vai acontecer isso, a maior parte dos esquerdistas vai continuar sendo esquerdista. O que vai acontecer é que o pessoal vai começar a falar que, caramba, o governo tá me reprimindo, tá me oprimindo, eu preciso de dinheiro, o dinheiro estatal não tá valendo nada, então eu vou usar o dinheiro libertário, eu vou usar o Bitcoin. Então, no final das contas, é isso que vai acontecer ao longo do tempo. São as pessoas começando a usar métodos libertários e, com isso, se livrando cada vez mais do governo. Mesmo sem pensar, mesmo sem fazer isso por motivos ideológicos, elas vão acabar caminhando nesse sentido, né? E esse exemplo de El Salvador é ótimo. Eu concordo com a crítica que é feita de muita gente, ah, o Estado usa Bitcoin, isso não quer dizer nada, mas pensa bem, isso é uma enorme experiência que vai acontecer lá. E a gente vai poder tirar um monte de questões, ajustes, coisas que podem ser melhoradas. É muito importante um teste desse tipo. Porque, quer você queira, quer não, quem usa Bitcoin hoje em dia ainda é uma pequena fração da população. Lá vai ser uma fração muito maior. Lá você já pode comprar no McDonald's, no Pizza Hut, coisas com Bitcoin em El Salvador. Olha que maravilha. Aí você fala, poxa, mas isso aí não quer dizer nada, pouca gente tá usando, a maior parte de El Salvador não usou. Pois é, mas o McDonald's foi obrigado a fazer o sistema deles aceitar Bitcoin. Pizza Hut já foi obrigado a fazer o sistema deles aceitar Bitcoin. As pessoas já estão recebendo as carteiras, Tivo deles lá, que é a carteira oficial lá do Estado, com os Bitcoins lá dentro. Estão aprendendo a usar, passar, é coisa e tal, comprar, vender. No final das contas, é uma coisa positiva sim. Na minha visão, é positivo. Não tô dizendo que seja assim, ah, não, agora resolveu o problema, agora o Bitcoin vai ser uma maravilha, vai dominar o mundo. Ele vai dominar o mundo, não por causa de El Salvador. Mas isso daqui é um passo significativo, não tenha dúvidas. O pessoal mostrando aqui que chegou lá no McDonald's, comprou o McDonald's com Bitcoins, pagou fatura em Bitcoin, o pessoal já tá começando a acostumar a contar o número de zeros depois da vírgula, porque é uma experiência que todo mundo que trabalha com Bitcoin lembra de fazer, porque se você contar o zero errado, você tá multiplicando por 10 o valor. Então, é realmente uma coisa bem interessante essa experiência. Mas lógico, como eu falei, como toda experiência não é alguma coisa que vai ser tranquila. Ao contrário, se espera realmente que tenha desafios, principalmente tecnológicos. Então, ontem teve vários problemas, parece que muita gente tentou usar ao mesmo tempo o aplicativo, o Shivo Wallet, teve problemas, porque o processamento de imagem parece que não tava funcionando muito bem, então teve ajuste nisso daí. Mas veja, tudo isso é realmente uma coisa importante, é aprendizado, gente. Porque realmente, pro Bitcoin virar uma moeda de uso corrente no mundo, tem que ter escala, tem que conseguir fazer um monte de transações ao mesmo tempo. A gente sabe que a estrutura original do blockchain, do Bitcoin, não permite muitas transações por minuto. Mas, felizmente, com a segunda camada, com a Lightning Network, você consegue fazer isso com muita facilidade. Então, mas mesmo a Lightning Network, que é o que é usado pelo Shivo aqui, tem problemas. Ainda é uma coisa que demora, às vezes dá problema. Você tem que ter uma escala de funcionalidade que é totalmente outra. Então, realmente é muito interessante isso daqui, é muito interessante essa experiência. Agora, teve algumas coisas aqui curiosas. Repara que, aparentemente, o pessoal tava querendo desovar Bitcoin lá por volta do período da tarde de ontem. Um monte de gente botou Bitcoin pra vender, o Bitcoin até caiu o preço, depois recuperou um pouquinho. Ainda assim, teve uma pequena queda aqui, tava na faixa dos 50 mil, tá agora na faixa dos 47 mil. Mas ainda tá com tendência de alta. E o valor do Bitcoin não me importa, o valor do dólar em Bitcoin, do Bitcoin em dólar. É muito pouco importante, é o que eu falo. Pra mim, Bitcoin é Bitcoin. Dólar vai acabar a qualquer momento, em algum momento vai acabar nessa história, né? Esse negócio de ficar acompanhando o valor do Bitcoin em dólar é um negócio meio sem sentido. Isso só faz sentido pra quem tá usando o Bitcoin para investir, pra tentar ganhar dinheiro. Isso não é o objetivo do Bitcoin. Dá pra ganhar dinheiro com o Bitcoin? Dá pra ganhar dinheiro com o Bitcoin. Mas é aquele negócio, esse tipo de situação, você tá ganhando dinheiro em dólar. Então, não tem uma justificativa muito boa. A tendência é o dólar acabar isso daí. No final das contas, o ideal do Bitcoin é você comprar e manter ele, né? Ou então transacionar em Bitcoin, comprar coisa em Bitcoin, pagar pessoas em Bitcoin, esse tipo de coisa. Pois bem, teve essa queda aqui, recuperou um pouquinho, mas também nada de mais. Era esperado que teria alguma disruptura com esse negócio de entrada do Salvador. Muita gente, muita expectativa, muita gente achando que ia subir, gente achando que ia descer. Eu confesso pra vocês que eu achei que ia subir, mas não tem nada não. Isso daí faz parte, é o de menos isso daqui, né? Agora, existem algumas críticas nisso daqui, né? A própria matéria aqui do Estadão, que fala sobre os problemas tecnológicos, lembra que a maior parte dos El Salvadorinhos não gosta do negócio do Bitcoin. Isso daqui eu acho que é muito por questão de inércia social, inércia cultural, né? A pessoa tem medo do novo, naturalmente. Porque, na verdade, pro cara lá em El Salvador não muda nada, né? Na prática, se ele não quiser usar o Bitcoin, ele não precisa usar. Ele nem precisa instalar a carteira, né? Ele pode instalar, pode continuar usando o dólar. Mas, enfim, o que acontece aqui realmente é um pouco isso do medo do novo. E isso é uma coisa importante também de a gente levar em conta. Tudo isso faz parte da experiência, né? É lógico, tem os cabeça-oca que estão mais preocupados com outras coisas, né? O Haddad é muito preocupado que os políticos vão perder a possibilidade de roubar os cidadãos. O que ele tá dizendo aqui, ó. Se nada for feito, países perderão soberania sobre suas moedas. Não. Políticos perderão a capacidade de roubar indivíduos. É isso que tá acontecendo com o Bitcoin, Haddad. Eu não tenho dúvida nenhuma que o pessoal da esquerda não vai gostar, né? O pessoal da esquerda quer porque quer controlar a sociedade com mão de ferro. Porque, lembra, o socialismo, pra quem não sabe, funciona. Funciona bem pra caramba. Funciona bem pra quem tá no poder. Pra quem é o político socialista ali, que é os amigos do poder ali. Pra esse pessoal funciona bem pra caralho o socialismo. Só não funciona pra população em geral. E é isso que toda esquerdista quer. Não, tem que manter a soberania nacional, não sei o que lá e coisa e tal. Enfim, essa crítica aqui é uma crítica de besteira, de político e de idiota. Nem leva em conta, né? Existem outras críticas que dizem que, ah, não, que isso aqui pode, na verdade, no final, se tornar pior pro Bitcoin, porque o Salvador é um país já meio esculhambado, e daí essa estratégia pode falir, pode dar errado, e não sei o que lá. E o Salvador, como não é um problema, não é um sistema muito bom, pode ter fraude, pode ter um monte de coisa. Essa daqui é uma crítica que eu acho mais justa. Realmente, o Salvador não é um grande país, que tem uma enorme economia, na verdade, tem um governo meio ditatorial por lá. Existem também muitas máfias, muitos cartéis por lá. Mas a verdade é a seguinte, no final das contas, meu amigo, tem que experimentar. Se não experimentar, não vai. Então, no final das contas, eu acho que é positivo esse tipo de coisa. É lógico que a adoção do Bitcoin não ia começar com países grandes, como Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra. Vai começar com um país pequeno mesmo. Inevitavelmente, qualquer que fosse o país que fosse começar a usar o Bitcoin no dia a dia, fatalmente seria um país menor, um país com a economia fragilizada. E aí vai ser bom, vamos experimentar. Vamos ver o que isso dá de vantagem, né? A gente fala muito que, e é muito claro, como o fato da moeda Fiat ter se tornado padrão acabou gerando uma desigualdade de renda muito grande. Quem sabe a gente não tenha uma surpresa lá em El Salvador, né? Mas mesmo que não tenha, sempre vai valer pela experiência. Como eu falei, a tendência é ir pra esse caminho de qualquer forma, porque, por pior que seja o governo de El Salvador, meu amigo, todos os governos do mundo são muito parecidos. É tudo muito ruim também. Não tem tanta diferença assim, não. Eu já falei pra vocês, esse negócio de corrupção, de falta de controle, a diferença só é que uns governos escondem melhor do que os outros. Na prática, é tudo corrupção pura. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site https.2.2 barras.ancap.su Clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa. E aí E aí E aí